Olá, pessoal! Vamos para mais um Respondendo Comentários. Hoje, a minha voz não está ajudando, peço desculpas, andei dando curso demais, estourando minha voz, mas não podia deixar de estar aqui com vocês hoje. E eu vou começar respondendo os comentários aqui. Bom, primeiro, terceira idade, diz assim, é o nome da pessoa que se identifica assim, terceira idade. Bom dia! Descobri seu canal hoje. Me deu vontade de fazer sua receita. De doce de Natal. É coisa de mãe coruja e vovó. Vou fazer. Está frio. É bom fazer para os amigos. Já deu, dei meu like e toquei o sininho. Deus abençoe você. Muito obrigada! Escreveu em letra maiúscula. Encheu de estrelinha, encheu de coraçãozinho, encheu de carinha. Está bem moderna para ser a terceira idade, mas é a melhor idade. Espero que você aproveite nossa receita de bolacha de Natal. Mas não esqueça, dá para fazer o ano inteiro, tá bom? Obrigada! Bom, eu imaginei na semana passada, quando a gente lançou o vídeo, que posso usar no micro-ondas de recipiente, que viria um monte de informação e um monte de perguntas. Então a Rosa de Oliveira diz assim, Oi, Kátia, uso pote plástico para fazer arroz. É certo ou errado? Eu também queria saber, cozinhar os legumes do saco plástico é certo ou errado? Aguardo resposta. Bom, Rosa, eu vou dar o meu depoimento sobre plástico. Plástico não foi feito para cozinhar comida. Máximo para armazenar é bom. Então, eu não uso plástico no micro-ondas por quê? O plástico é feito de uma substância do petróleo. E uma delas chama de dioxina. Quando elevada a alta temperatura, pode contaminar o meu alimento. Então, mesmo que o plástico está escrito que é próprio para micro-ondas, e sim, ele não derrete no micro-ondas, ele não é próprio para cozinhar minha comida lá dentro. Então, de novo, eu não uso plástico para cozinhar alimento da minha família e não aconselho que vocês usem também. Eu prefiro usar vidro ou cerâmica. Então, troca essa tua técnica. Tanto do saquinho plástico para cozinhar as verduras, porque o saquinho plástico, além de virar lixo, e você não serve aí dentro, você ainda contamina o meio ambiente e ainda contamina o seu alimento. Então, use no recipiente de vidro ou de cerâmica o mesmo que você for usar para servir louça zero. Você vai economizar tempo, vai melhorar a qualidade da saúde da sua família. E mesma coisa para o arroz. O arroz é um alimento que você cozinha todos os dias. Então, bem importante. E eu quero que você faça um exercício, para mim, respondendo para todo mundo. Vá lá e cheira o pote que você faz o arroz todo dia. O que aconteceu com esse pote? Ele vai estar com o cheiro do arroz. Por quê? Porque quando você aqueceu, os poros dilataram e receberam o cheiro, que é o sabor do arroz. Consequentemente, existiu uma troca neste momento, só que a gente não consegue ver. Mas você está recebendo também do plástico alguma coisa dentro do arroz que você está ingerindo. Então, pelo amor de Deus, se eu estou fazendo um bem para a humanidade, por favor, não usem plástico para cozinhar no micro-ondas. Eu não uso e aconselho a vocês não usarem. Respondendo a resposta não só da Rosa, mas de todas as pessoas que têm essa dúvida. Escutem bem e levem isso muito a sério. Aproveitando o gancho, que aqui, falando sobre recipiente, a Marília Camila escreveu assim, Adoro suas dicas, palminhas, valeu! Já ouvi algumas pessoas falarem que os raios de micro-ondas é cancerígeno quanto aos alimentos são cozidos até, mesmo se a gente está cozinhando na frente dele. Isso é verdade? Gente, o micro-ondas cozinha por vibração das moléculas do alimento milhares de vezes por segundo. Eu vou te responder com uma pergunta. Você dorme com o celular na cabeceira da cama? Pois então, isso é incoerência. Vocês falam mal das ondas eletromagnéticas, mas o celular direcionado a nós emite muito mais ondas eletromagnéticas do que um aparelho de micro-ondas. Vou explicar. O aparelho de micro-ondas emite ondas eletromagnéticas, porém curtas, de baixa frequência. E o que acontece com os alimentos, com as ondas eletromagnéticas? Vibração das moléculas do alimento, principalmente das de água, milhares de vezes por segundo. E quando existe a vibração, acontece o aquecimento, que esse aquecimento se transforma em calor e neste momento, em cozimento, e as ondas deixam de existir. Então eu fico bem tranquila quanto a isso. Então, o uso do micro-ondas adequado no recipiente adequado, eu afirmo que trouxe muita saúde para a minha vida e da minha família. Senão, jamais faria isso com tanta consciência e me exporia de tal forma. O que acontece é que existe muito preconceito, não, pré-conceito, que as pessoas... Alguém ouviu falar mal, escutou e continuou falando. Então eu sugiro que as pessoas pesquisem um pouco mais e se enterem. Por exemplo, vou dar um exemplo. Todo mundo tem fogão a gás em casa. Você sabe o malefício do gás de cozinha queimando e a cozinheira inalando esse gás? Quanto mal faz? Ninguém perguntou, todo mundo usa. Vou falar mais. Você assar num forno a gás, um pão, um bolo, a porta fechada, aquele gás queimando lá dentro, todo o seu alimento absorve aquele gás. Alguma coisa fica no seu alimento. Gente, o que eu posso dizer para vocês? Que nós vivemos com a modernidade, com tecnologia e nós precisamos entender que todo movimento, todo cozimento, se perde alguma vitamina no cozimento. Tanto no micro-ondas, quanto no fogão. Porque no fogão, por exemplo, as verduras. Um exemplo simples, gente. Simples. Eu fervo na água, também perde as minhas propriedades. Vai para a água e normalmente a gente joga a água da verdura fora. No micro-ondas, eu posso perder alguma coisa no cozimento? Sim. Mas eu não perco aquela água, porque toda vitamina fica dentro do alimento. E de novo eu vou dizer, quanto mais fresco o meu alimento, mais vitaminas nele tem. Quanto mais intensa a cor do meu alimento, mais vitaminas nele se mantém. Quanto menos água eu usar para cozinhar meu alimento, mais vitaminas nele tem. E isso tudo, eu consigo com o meu amigo micro-ondas. Então, defendendo o micro-ondas, eu sou uma defensora e espero que eu tenha te esclarecido. Marília, isso é assunto para mais um vídeo. Acho que a gente pode falar muito sobre saúde em micro-ondas. É uma boa dica. Acho que vou gravar um vídeo mais aprofundado com isso, porque senão eu vou gastar todos os comentários respondendo. Valeu, Marília. Qualquer dúvida, comenta aí e pede mais que a gente vai respondendo. Aqui tem a Suelen Corrêa, que ela é frequente aqui. Ela também comentou que potes devo usar. Ela colocou assim, Oi, Kátia. Faz uma receita de pizza de sardinha, por favor. Obrigado. Beijos. Ô, pessoal aí, quem mais quer pizza de sardinha? Comenta aí. Eu preciso de mais uns pedidos para fazer com que essa receita venha sair aí na minha cozinha nas próximas semanas. Vamos ajudar a Suelen a fazer essa receita? Comenta aí se você gostaria de saber também. Se você prefere a pizza de sardinha, aquela mais altinha, da vovó, ou prefere a pizza de massa fininha com o sardinha da Cozinha da Cátia. Então, eu vou guardar vocês e a gente grava para você. Suelen, fica atenta, faz uma campanha com teus amigos que a gente vai movimentar esse canal da Cozinha da Cátia, tá bom? Obrigada, Suelen. Aqui tem mais uma dúvida. Maria de Lourdes Figueiredo. Cátia, como faço no micro-ondas duas xícaras de arroz nesta mesma medida? Então, ela está comentando no arroz de micro-ondas, que é uma receita que está pegando aí no meu canal. Algo tão simples que a gente faz todos os dias, como eu falei antes. Então, eu tenho um vídeo de arroz no micro-ondas com uma xícara. Uma xícara, sete minutos na média, sete na alta. Quando forem duas xícaras, você aumenta o dobro da água, só que dez minutos na média e dez minutos na alta será o suficiente e vai dar certo também. Maria de Lourdes, espero ter respondido a tua pergunta e a pergunta de muitas pessoas. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Meu chimarrão está aqui do lado. Então, para hoje, acho que eu respondi um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais especificado, mas é de coração. Deixe seu comentário aí, inscreva-se no nosso canal e continue acompanhando a Cozinha da Cátia. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri